Bom dia, bom dia, ó, acabamos de tomar um banho aqui agora, ó, oxi, pois é, pois é, agora, acabamos de tomar um banho aqui agora, guardar essa calça aqui, a calça que eu uso à noite, tá ligado, então, deixa ela aqui, essa blusa aqui também tá suja, chega lá pra nós, nós lava, parar ali pra, pra tomar um, pra tomar um cafélins, a bolsa, isso aqui vai, deixa aqui mesmo, olhou aí? Ahn? Ahn? É, um gatinho, um biganto, um pouco, susto. Ahn? Isso, olha aqui, né? Oh, pinda, você tá doido. Ahn? Ahn? Eu não sei que sujou tudo de trocar o olho, ele só fez dar uma eco do meu susto agora. Olha lá embaixo, como é que sujou tudo? O que eu tava vendo antes de passar a história, velho? Mas não tem envasamento, nada não, né? É de boa Vamos ver ela não parar Porra, não tem que comprar um prédio nenhum, cara Baixou não, né? Não, filhado Eu acho que lá no quadro eu vou trocar um desse carro Vou botar um 1540 Mas você botou o do fabricante mesmo? É, o 130 Não E o nível da água tá normal? Não baixou não? Mec, tá doido Agora eu vou dar um jeito de tomar um café Hã? Hã? Dá uma ajeitada nesse aqui, velho Tá ligado, né? Pô, pergunta aí, pô Pô, pergunta aí, pô Primeiro eu pergunto se ela aceita a Pix Dá uma sacola de lixo aí, velho Dá um remédio seu pra botar ali na bolsa? É, eu vou botar ali na bolsa Vem aqui, deixa eu botar esse daqui Aqui tá bagunhando, velho Deixa eu botar aqui Tá bagunhando aqui Tá bagunhando só uma coberta só? Que desgraça É, uma coberta só, mãe Mãe mandou a coberta, meu parceiro Obrigado, mano Obrigado Então eu vou botar um trem de compridinho certinho aí embaixo Hã? Pra nós conseguir achar alguma coisa nesse carro Tirar um desconto recheado debaixo da garrafa Hum, gritou Um bagunçado Jogou a latinha É, em cima do trem de buraco dele Mentira Tá bem que é assim mesmo Dá pra me enxergar meu banco Você tirou minha bolsa daí? Minha bolsa tá aqui Tá Minha bolsa tem alguma coisa? Tem minha câmera, tem uns bagulho É, então eu vou deixar ela aqui Eu vou colocar ela para trás Mas o que que nós vamos fazer aí? Calma aí, calma aí Nossa blusa, pô Tá atrás da minha curva, né? É mesmo Que agora só vai fazer frio a noite, mano Que agora só vai fazer frio a noite Então dá pra gente se organizar aqui pra ficar Aqui dentro tem alguma coisa? Acho que já tem mais nada, gente Já tomou tudo, né? Não tem ainda, pô Tem ainda? Tem Enfim Bota a sua bolsa do lado da minha ou na frente do meu Me dá Me dá É, me dá ela aí Não, aqui dá pra mim que tá bom. Esse aqui dá pra mim. Esse aqui ali... Esse aqui dentro que pelo menos não atrapalha. Que pena que acabou. Tá bom. 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 aqui tá louco, nós viemos de lá, tamo indo para lá, daqui a pouco gravo mais um pouquinho, au!